Nós continuamos, então, o debate trazendo o último assunto a ser abordado, que é a PEC da Pauta Popular, que inclusive dialoga com os objetivos dessa comissão de legislação participativa. Convido, então, a falar o advogado mestrando em negócios internacionais, doutor Sandro Lúcio Montalvo. Primeiramente, boa noite a todos, colegas aqui dessa bancada, aqui nessa Câmara, que estão aqui conosco hoje, discutindo temas tão importantes aqui. Abraço ao Antônio, ao Ayres, à Naila, ao João e todos os outros que estão aí com a gente, mas em especial, doutor Alberto e o doutor Eduardo, que falaram, que precederam as minhas falas aí. Dos temas que a gente levanta aqui, em especial, a reforma administrativa me toca, mas a tributária tem um peso muito grande, para mim também, porque eu também sou tributarista, assim como os colegas, e também me ameaçado nesse segmento financeiro. Então, pode ter certeza que as brilhantes explanações que ambos tiveram aqui, fizeram com que eu saia daqui mais rico em conhecimento, foi perfeito a forma que vocês explanaram. Embora o tema que eu traga não tenha esse conhecimento, essa divulgação tão vasta quanto a reforma tributária e a reforma administrativa, a reforma administrativa, mas eu acredito que ainda chegará a esse tema, a pauta que eu venho trazer trata-se de democracia. Trata-se da visão de mundo participativo, onde o povo efetivamente tem o poder de manifestar seu interesse legislativo. Para que eu seja mais claro, fazendo uma análise da Constituição hoje, se eu for analisar a fundo, são, em especial, alguns mecanismos que a Constituição traz, onde o povo pode participar. Eu tenho iniciativa popular, eu tenho plebiscito referendo. Na prática, são utópicos, mentirosos, e não tem nada daquilo que está escrito ali na Constituição. Uma Constituição, uma folha de papel que não vale nada. Para quem estudou já o direito constitucional, deve conhecer a teoria da folha de papel da Constituição. Olha só, vamos começar falando da questão da participação popular. Quando a Constituição foi elaborada, a mensagem dela, do constituinte, era que realmente o povo tivesse o poder de manifestação. Queria que o povo tivesse a participação. Então, criou a iniciativa popular. Traduzindo assim em palavras coloquiais, para a gente poder entender, é o quê? Se eu colher um número X de assinaturas, vamos falar hoje com a população brasileira, mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas. Se eu colher as assinaturas e apresentar um projeto de lei, posso usar como exemplo aqui a lei da ficha limpa, que é um dos grandes exemplos. Eu protocolo esse pedido, nascido do povo, lá na Câmara dos Deputados, que é a casa do povo que recebe. Eu fiz o meu pedido. Só que ele encontra um óbvio ali, ele encontra uma barreira, que é o que a gente chama de poder negativo, é o poder de pautar. Vocês têm que entender que hoje, quem tem a bandeira da lei na mão, de escolher o que vira lei ou não, é o presidente da Câmara e do Senado. Em especial, o da Câmara. Ano passado, a gente travou uma briga muito grande, por causa de uma pauta, o Antônio Carlos é testemunha, que era a PL 1328, que ainda continua no páreo ali. Com o Rodrigo Maia, que simplesmente tinha o apelido de engavetador de projetos. Por quê? Se chegar um projeto que seja do povo, se chegar um projeto de um parlamentar, se chegar uma medida provisória do presidente, quem vai escolher se aquilo entra em votação ou não, é o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele tem um poder negativo de escolher o que vira ou não lei. Ele tem um poder de travar a democracia. Por exemplo, eu tenho um presidente da República, que foi eleito com 57 milhões de votos. É a expressão da democracia. Se ele editar uma medida provisória, que tem que ser analisada para virar lei, o presidente da Câmara simplesmente não põe em votação. Ele neutraliza a medida provisória e essa medida provisória simplesmente vai caducar. Se eu faço a iniciativa popular, colho um milhão e meio de assinaturas e apresento, o presidente da Câmara simplesmente não põe em votação. E passa-se anos e anos, 10, 15, 20 anos e nunca vai entrar em votação. Então, a gente percebeu que a Constituição Federal, ela é, no ponto que toca a democracia, ela é fantasiosa. Mas a gente não pode deixar assim. Então, uma solução. Mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados. Se a gente mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados, a própria Constituição, quando ela distribui as competências, ela fala que isso é uma competência única e exclusiva das mesas. Ou seja, só os próprios deputados e os próprios senadores vão definir ali, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que vai definir se ele muda ou não. Ou seja, é mais do mesmo. Não adianta 513 deputados querer mudar o regimento interno, se o presidente da Câmara não põe o regimento interno em votação para mudança. Ou seja, ele continua com o poder na mão. Só que tem uma forma da gente mudar isso. E foi pensando nisso que eu apresentei a proposta para o Antônio Carlos, para também o Nery Júnior, que é um outro amigo de jornada aí, do seguinte texto de proposta de emenda constitucional, que já foi abraçada, já se tornou uma suga, uma sugestão legislativa. Vamos lá, se eu posso colher assinaturas para pedir um projeto de lei, para ter iniciativa popular, o porquê eu não posso colher assinaturas e pedir que um projeto entre em votação? Essa é a ideia. Então, como que funciona? Três possibilidades. Eu tenho um projeto parado. Vamos falar aqui prisão em segunda instância? Vamos falar aqui fim do foro privilegiado? Acho que são pautas suscitadas por vários aí. Eu tenho dois projetos de suma importância como esse, que estão lá parados. Simplesmente não são colocados em votação, a não ser que o presidente da casa queira. Eu vou colher assinatura de 10% do que eu preciso para fazer uma iniciativa popular. Se eu preciso de 1,5% de assinaturas da população para iniciar, fazer iniciativa popular, 1 milhão e meio de assinaturas, para fazer o pedido da pauta popular, 150 mil assinaturas, eu colho as assinaturas, protocolo na Câmara e falo, olha, sabe esse projeto aqui? Eu quero que entre em votação. É um pedido do povo. Se o presidente da Câmara ou do Senado se recusar, ele está se recusando a atender um pedido direto do povo. Então, automaticamente, ele deverá responder por falta de decoro. Afinal, ele não foi colocado lá para representar o povo? Como que pode, talvez, um presidente da Câmara que recebeu ali 50 mil votos, travar um processo legislativo? Não tem sentido. Outra situação. Quando eu votei, eu e o restante de todos os 220 milhões de brasileiros, nós colocamos 513 deputados lá dentro, 81 senadores. Não se justifica retirar o poder desses e alocar na mão de um só. Os 513 podem propor projetos de lei, mas só um escolhe o que vai entrar em votação. Não é justo. Se a maioria simples dos deputados dos 513, se a maioria simples deles fizerem um pedido de pauta, o projeto tem que entrar em votação. Eles têm que ter o poder decisório. Não visa aqui retirar o poder do presidente. Pelo contrário. É ampliar o poder aos demais parlamentares que a gente votou. Se a maioria simples dos membros do Senado também fizerem um pedido, tem que entrar em votação. Já também, se a maioria simples dos líderes da Câmara, que são a representatividade daqueles que a gente elegeu, fizer o pedido, ele tem que colocar em votação. Afinal, se o presidente da Câmara se recusar a atender os líderes da Casa ou os demais parlamentares, ele está desatendendo um pedido direto dos representantes do povo. Então, igualmente, ele responde por falta de decoro parlamentar. E a ideia é que, com essa pauta, essa PEC da pauta popular, o povo tenha, enfim, a participação democrática no que efetivamente vira lei. Fazer projeto de lei é fácil. É fácil. O importante é colocar ele em pauta e analisar que os representantes do povo votem naquele projeto. Não cabe, não é lógico, não é racional uma Constituição que aloca todo o seu poder de definição de leis em uma única pessoa. Não é lógico. Não faz sentido. Para você parar para pensar, essa pauta que deu a origem a essa ideia que a gente apresentou para o Antônio Carlos, ela veio de um projeto contra o sistema financeiro. Se você for parar para pensar, analiticamente, ali, no sistema legislativo nacional, eu, sistema financeiro, basta ter o presidente da Câmara dos Deputados na mão. Nada mais. Nada mais. Eu não preciso nem me preocupar com o presidente do Senado. Basta eu ter o presidente da Câmara na mão, que a gente brincava muito na época do Maia, que o Maia tinha um amor tremendo pelo sistema financeiro. Palavras do Jorge Cajuru, que é um grande parceiro nessa pauta nossa aqui. Ele tinha um amor tremendo ao sistema financeiro. É simples. Se eu tiver um sistema onde um só define, basta eu ter aquele na mão. Nunca um projeto que favorece ao povo e é contrário a um sistema, vai entrar em votação. Mas eu tenho uma análise ainda mais profunda. E se o projeto for ruim? Um projeto caótico. Um projeto que realmente o povo está sem critérios para escolher e escolhe um projeto horrível. Vamos dizer que a PEC 32 fosse um pedido com assinatura de 150 mil assinaturas, fosse o protocolar e a PEC 32 tivesse que entrar em votação. Entrar em votação não é de se tornar lei. Nós elegemos 513 deputados e 81 senadores. O projeto perderia, seguiria todo o sistema democrático e simplesmente não viraria lei. Não seria proposto novamente. Mas o processo democrático aconteceu. O que me irrita na Constituição atual é que o processo democrático é aleijado. O processo democrático brasileiro não funciona. Essa é a grande questão. Então, em uma análise substancial da Constituição Federal, eu percebi essa grande falha. Nós temos um primeiro ministro e ninguém sabe. Nós temos um indivíduo que tem mais poderes do que um presidente da república, que tem mais poderes do que 513 deputados, 81 senadores, do que os ministros, do que as instituições da sociedade civil que têm a sua atividade representativa do povo diretamente. As entidades. E ainda digo mais. Onde está a representatividade da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores, que tem que ter uma participação maior e mais efetiva? Se uma Câmara dos Vereadores tem um projeto, tem pautas, elas podem se unir, colher a assinatura, ali em loco, porque elas estão de frente, o povo. Eu brinco muito que no Brasil existem três entes federados, Estados, União e Municípios. Mas que na realidade só existem os Municípios. Os outros são ficção jurídica. Porque quem lida direto com a população é o Município. É ali que o Município está. Então, ele vai ter um poder muito mais amplo de questionar, de solicitar que pautas relativas àquela região do município ou relativas ao município, um exemplo, a PEC 187, que queria tirar o fundo do idoso, excluir o fundo do idoso, são recursos que vão para o município. Então, o município ganha mais força porque ele está em loco com a população. É a lei do mais próximo. Então, assim, eu discorri um pouco, tentei ser mais... não tão jurídico em explanar isso aqui para que a população que nos assiste nessa audiência pública possa entender, mas a nossa intenção é o povo é o detentor do poder. Artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Sim, mas também diretamente. Onde está a aplicação desse artigo que eu não consigo encontrar hoje no nosso sistema constitucional? Era isso que eu queria estar repassando para vocês. Muito obrigada, doutor Sandro, pela sua presença, a sua contribuição. Muito obrigada, doutor Sandro, Obrigada.